Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô também, porque eu tô aqui com vocês, querida. Hoje eu tô me sentindo na cozinha da Ana Maria Braga, na cozinha da Palmirinha, na cozinha da Claudeta Troiano, na cozinha maravilhosa da Ofélia. Gente, se eu falar mais o nome de uma mulher, eu vou ficar com tontura aqui, eu vou garfar. Bom, hoje eu vim aqui pra dar e testar o maravilhoso Step 1 Precision Cutting. Estão passadas como em inglês? Bom, pra quem nunca viajou, nunca fez o intercâmbio, nunca foi que nem eu, casado com o dono da CCA e não entende inglês? Quer dizer, ao pé da letra, tradução, picador de as coisas. Não há de ser nada, fubá. Nós vamos testar isso aqui, que faz dias já que eu comprei, né? É um picador que promete picar qualquer coisa de uma maneira fácil e prática. E eu peguei alguns legumes aqui pra poder estar testando, né? Alguns, pouquinho legumes, só comprei um de cada, vou ter que se virar com o legume que tem. Aqui tem um pepino do grosso, que não tinha do fino, daquele japonês, né? Peguei um tomate, um tomate bem maduro, que se cortar tomate maduro, quer dizer que corta qualquer coisa. Uma batata também, uma só, fubá, que batata não cai do céu. E uma cenoura, a cenoura eu peguei uma maior, uma da grossa, que é pra render os testes, né? Vamos testar agora esses legumes. Se esses daqui funcionar, quer dizer que o negócio é bom. Bom, antes de começar a testar, já sabe, né? Se inscreva no canal, é importantíssimo se inscrever. Não assiste esse vídeo de clandestino, fubá. Tô testando um produto aqui pra vocês, não perder o dinheiro que vocês ganham. Porque gastar dinheiro é fácil, mas reganhar é difícil. Então se inscreva. Quem já estiver inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui no canal, que ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos testar o picador. Bom, primeiro deixa eu abrir ele aqui, fubá. Vamos ver as peças que ele tem. Eu não vi vídeo na internet, eu não li manual. Só daquela tipo de dona de casa que vai abrindo as coisas, vai vendo se dá certo. Ó aqui, fubá. Meu Deus, quantas peças. A criança que nunca montou um Playmobil na vida, que é o meu caso, já passa por aqui. Mas ele promete ser facinho. Pera aí. Vamos tirar aqui. Primeiro ele vem com a tapoer. Olha lá, deixa eu tirar a tampa da tapoer. Como que tira? Já não consegue tirar. Ah não, ela tem que puxar a orelha dela, ó. Daí na tapoer tem as peças, que é um ralador... Cadê? Será que... Ah, igual eu não sei desmontar. Será que é de puxar? E o medo de puxar já quebrar? Ah não, é de puxar sim. Vem com tampa o ralador, pra você não ralar o dedo. Olha lá, ó. Rala cenoura, rala tomate, rala batata, rala pepino, rala o tchan. Só não pode ralar a sua cara aqui. Olha que chique. Vem protegido, fubá. Pelo que eu percebi com o passar do dedo aqui, o corte é bom. Ele vem com descascador de as coisas. Gente, olha, já tô gostando. Vem com acarcador, pra você não ralar seu dedo na hora que você vai passando. Esse aqui é exatamente o motivo pelo qual eu comprei o negócio. Deixa eu tirar aqui, ó, o protetor. Ele vem com a lâmina em V, porque diz que a lâmina em V corta melhor, fubá. Imagina você passando a língua da sua vizinha aqui, vira um picadinho. Então, essa lâmina em V diz que é um... é difícil de perder o fio. Diz que vai cortar sempre. E o mais importante que eu gostei é que ele tem as proteções, ó. Só pôr aqui, ó. E a dona de casa não corta o dedo. Nossa, tô pensando na gente, né? Tem esse picador aqui das coisas que eu não sei como que é. Será que tem que pôr aqui? Não sei, fubá. E tem esse picador aqui pra picar as coisas assim, ó. Por isso que você quer cortar o tomate em quatro. Você põe aqui. Acho que você acarca. Ele deu do jeito... é de acarcar aqui, ó. Bom, não sei. Você acarca aqui. Eu até gosto dessas coisas aqui. O duro é limpar isso depois, né? Mas se cortar, cortou. E tem esse picador de tomate aqui assim também, ó. Tá vendo, ó? Se esse daqui picar, daí é bom. Como eu falei, o duro é limpar depois, né? Como que limpa o negócio dele? Vamos passando pra cá pra ir pegando. Então, fubá, ele veio com a... Tipo de uma tapuerte. Coloca um pano aqui pra não escorregar. Peraí, cadê? Olha, a gente precisa de não ter um pano nesse lugar. Pronto, eu coloco a paninha aqui. O pano não tá limpo, 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 mas dá pra vocês verem. Daí põe aquela tipo da tapuera aqui. A gente tá com a borrachinha aqui, fubá. Não sei nem por que que serve. Ai, é pra pôr... Olha, fubá do céu. A borrachinha é pra pôr nos pezinhos. Gente, que chique. Até nisso pensaram. Deixa eu tirar aqui. Olha lá, só pra puxar a borrachinha aqui. Ela já veio com o grude. E já veio os buraquinhos certinho, fubá. Consegue ver? Daí põe o grude no buraco. Peraí. Ah, já coloquei rato. Ah, não acertei, ia colocar um negócio. Olha, põe um pezinho. Daí tira aqui, ó. Só destacar. Põe o outro. Destaca aqui. Põe mais um. Ai, coloquei rato também. Ah, meu Deus. Injúria. E o último aqui. Olha lá. Coloquei os quatro pezinhos. Não precisa de paninho mais, fubá. Não escorrega. Nossa! A gente já vê que o produto... Não vou falar que o produto é bom, porque eu não vi cortando ainda. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é assim que fala? Então, fubá. Aqui tem mais... Nossa! Tem mais cortador pra você cortar as coisas tudo em quadrado. Então, eu não sei como que faz. Bom, vamos picar alguma coisa pra você ver, fubá. Primeiro nós vamos encaixar aqui. Na tapoer. Daí, tem que colocar o picador aqui. Como que faz? Meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que... Vamos ver. Coloca aqui, ó. A peça. A parte que você quer picar. Vou supor que nós quer picar um tomate em um pedaço só. Será que tem que tirar a peça? Aí, ó. Não leu o manual. Agora fica aqui. Que nem uma galinha cacarejando, né? Gente, eu não sei como que faz. E agora, Jesus? Bom, eu sei que... Vou supor que nós vamos picar um tomate aqui. Pegar só um pedaço do tomate, fubá. Que nós não podemos gastar tomate. Que nós temos que testar o produto. Ó, vou pegar só uma beira aqui. Vamos pôr o tomate pra que... Pra quicar, não. Pra picar. Vamos pôr o tomate já no quadrado. Porque tomate é gostoso quadradinho, né? Tô me sentindo como se tivesse pedido emprego na Shoptime hoje. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nesse... O quadradinho bem miudinho. Vamos supor que ela quer fazer um vinagrete. Colocar o tomate aqui. Vamos acarcar. Vamos ver se corta. Se cair ali embaixo, porque cortou. Não caiu. Você aperta o botão? Ai, fubá. Será que tem que caricar com força? Espera aí, vamos ver. Ai, tem que ser com força. Qual é que pegou meu dedo? Daí aperta aqui, fubá. Que ele... Que ele expulsa o resto de coisinha que ficou. Que fica os tomate meio que aqui, né? Daí aperta o botão que ele expulsa. É pra expulsar. Ah, mas cortou lá, fubá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto. Tá tudo picadinho. É que tem que bater com força. Que nem bater a porta na cara da vizinha. Tem que bater com força pra fazer barulho. Cortar, cortou. Vou supor que eu quisesse cortar uma batata aqui desse jeito. Vou pôr aqui a batata. Vamos ver. Tem que arcar com tudo, né? Essa aqui não quebra? A gente que é pobre já não tem sorte com as coisas. Vou pegar e vai quebrar ainda. Vamos bater com tudo aqui. Peraí. Não foi. Ah, agora foi. Olha lá. Gente. Ai, tem que bater com força. Dona de casa que não bate com força. Não adianta. Olha lá, ó. É um aprendizado, né? Isso aqui que nem sentar pra um gobral. Você tem que ir treinando. Não tô acertando pra colocar certinho aqui. Bom. Vamos pro fateador aqui. Ai, meu Deus. Caindo aqui. Será que é de sair esse negócio aqui? Eu não sei. Peraí. Cachar pro outro lado. Vai ver. Gente, o negócio não encaixa direito. Ah, não. Encaixa assim. Eu que não tava sabendo. Mas vamos pôr aqui o ralador. Pra nós poder ralar uma cenoura. Né? Ralar alguma coisa. Peraí. Vamos ver esse ralador aqui. Então nós encaixamos ele aqui desse tipo. Olha lá. Fubá, encaixou. Daí a gente pega a cenoura e passa aqui. Vamos ver se rala. E vai caindo debaixo ali da cumbuca. Nossa, Fubá. Ele rala mesmo. Ele tem uns ganchinhos que rala. Depois é só puxar aqui, ó. Tem que ter jeitinho. Olha lá. Ralou. Tem cenourinha aqui, ó. Depois tem que fazer uma sopa com esse negócio, né? Daí, deixa eu ver. Só passar na água. Vou passar na água aqui pra vocês verem. Vê se é fácil de limpar, né? Porque a dona de casa tem que limpar depois. Não vai deixar juntando o bicho. Ó, passei na água aqui, Fubá. Já limpou. Nossa. E o corte dele é cheio de dentinho, né? Um corte qualquer. Ele vem com descascador também, ó. Descascador. Vou ver se descasca a cenoura. Só põe aqui, ó. Já descasca. Vem com o dentinho igual aquelas facas de serra de cortar pão, sabe? Não há o que não descasca. Deixa eu pegar a batata daí, ver. Olha lá. A batata descasca também. Meu Deus. E descasca o pepino. Meu... Será que descasca tomate? Deixa eu tentar testar aqui. Olha lá. Descasca até tomate, Fubá. Nossa, como estamos. Tô me sentindo aqui na Shoptime. Eu falei pra vocês? Shoptime, me contratem. Me venham me buscar aqui em casa. Manda uma perua buscar eu. Perua, olha só. O que mais que tem, Fubá? Eu tô mais interessado nesse fateador em ver aqui. Mas vamos deixar ele por último. E tem esse fateador do grandão. Deixa eu encaixar ele aqui. Você quer assim? É. Pera aí. Tem que encaixar certinho, Fubá. Como que encaixa, meu Deus? Assim. Primeiro um lado, depois outro. Vamos supor que eu quero esse pepino cortado em poucas fatias. Vamos ver. Tem que acarcar com tudo. Dá encaixada aqui, ó. Só fazer assim, ó. Ah lá, não corta? Não é que corta mesmo, Fubá? Ah lá, pra vocês verem. Cortou. Meu Deus. Cortou assim, um pedaço assim pra fazer salada. Olha lá. Ninguém diz, Fubá. Gente. Mas o mais importante que eu quero, deixa eu ver aqui. Ó, é pra tirar, é facinho. É só pegar o jeito, Fubá. Vocês viram que agora saiu fácil? É só aprender. É que primeiro põe um lado, depois põe outro. Vamos testar o fateador. Que esse aqui é o mais importante. Vê essa peça também aqui, que eu não faço ideia pra que serve. Gente, eu não sei onde que encaixa. Não tô sabendo aqui onde que encaixa isso. Olha lá. Acho que se ler o manual vai saber, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Xeno, o manual não fala também? Nunca mais falou. Não sei. Com o tempo eu fico sabendo pra que que serve essa peça aqui. Deve ser alguma coisa importante, né? Senão não tava nem aqui. Bom, vou colocar o fateador então, Fubá. Tirar a proteção dele. Olha lá. E vamos encaixar aqui. Coloca primeiro desse lado. E depois desse. Olha lá, já encaixou. Virar pra cá que eu sou direiteiro. Não vai fácil fazer. Vamos testar primeiro o pepino. Eu queria o pepino japonês, na verdade. Que é o que eu gosto de comer. Esse daqui me dá uma rotação. Não tá escrito no gibi. Bom, vamos passar aqui o pepino. Nesse quarto. Nossa Senhora, vai tá saindo fininho. Fininho, Fubá. Olha lá. Meu Deus. Olha, um papel, Fubá. Um papel. Adorei. Pra fazer a saladinha, aquela saladinha japonesa. Gente, eu vou até comer um pepino. Não, esse aqui não dá. Esse aqui tem que tirar a casca, né? A mãe, ela tira a casca desse pepino. Tira a casca, não. Ela tira a bundinha. Esfrega a bundinha assim. Pra sair uma escuminha branca. E depois que ela faz o pepino. Não sei pra quê. Se é uma simpatia. Eu não sei pra quê que serve. Vou colocar também a cenoura. Ver se coiseia a cenoura desse jeito. Deixa eu ver. Ah, cenoura não funciona muito bem esse, não. Até dá uma fatiada. Mas uma fatiada já guara, Fubá. Ainda tô curioso de saber pra quê que serve esse. Você coisar aqui? Não sei, Fubá. Pra quê que serve? Vamos ver o tomate. Se pica fininho assim. Vou ver. Ah, o tomate sai meio que moído. Peraí, deixa eu ver. Ah, apesar que sai fininho também, ó. Mas eu acho que isso aqui é bom pra pepino mesmo. Pepino, rabanete. Sabe essas coisas mais... Mais durinhas, se assim a gente pode dizer. Eu acho pra isso que serve. Mas pro pepino é uma benção, Fubá. A batatinha. Vamos testar. Vai que ela quer fritar uma batatinha bem sequinha, né? Vamos ver. Nossa, a batatinha sai também em um papel, Fubá. Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Gente. Olha lá. Mesma coisa aquela que a gente compra na... Caríssimo, nas festas de rodeio. Um papel. Olha, já posso trabalhar na Ruffles, querido. Na Leis, né? A Leis que tem a batata assim. Nossa, eu gostei desse negócio, Fubá. Achei que é muito bom. Encaixar aqui certinho. O duro é você acostumar com o encaixe só. O que mais que tem aqui pra testar? Gente, pra que serve esse negócio? Sabe o que fartou aqui, que eu tô vendo? O negócio que põe na mão... Ah, não. Isso que eu ia falar. Que põe na mão da hora que o legume tá acabando, né? Se não, corta. Pica tudo dentro, gente. Vamos picar esse pepino até o final, que vai ver. Ó. Vou supor que tá acabando o pepino. Daí põe aqui, ó. E faz assim. E lá. E pica até quase o final. Pulou um pedaço aqui, ó. Pra não dizer. Mas que picou. Picou, Fubá. Cadê o pepino? Olha lá, ó. Picou. Olha lá que belezinha. Mas, gente. Adorei esse negócio. Olha, na verdade, o que eu mais vou usar é esse daqui, né? É o fatiador. Os outros malemar gente usa. E o ralador também, pra não dizer. Mas, gente, adorei. Só não sei pra que serve esse negócio aqui, sinceramente. Se alguém souber, me diga. Esse é o vídeo de hoje, então, Fubá. O link tá aqui embaixo, se vocês quiserem comprar o igual, vocês compram lá com o link. Vocês acabam ajudando eu. Adorei esse negócio. Depois, na hora, Fubá. Já tinha terminado o vídeo agora, tá começando de novo aqui. Daí fecha, que só tá puera, ó. E você leva seus legumes onde você quer. E beijo, beijo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham gostado do produto. É assim, tem que aprender a mexer, mas ele funciona. Vocês viram que pica mesmo. O problema desses produtos é chegar na hora de não picar um legume. Mas se picou um tomate, desse jeito, taburou o colchon de maduro. Picou essa batata, que tá juntando brotoeja. Picou esse pepino, que já tá saindo cardo. Se picou a cenoura, que tá até mole, parecendo uma borracha. Se picou, na minha casa vai picar na sua, Fubá. Traga mais gente pro canal, Fubá. Importantíssimo que você traga. Eu vou ficar louco de feliz, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Sorria sempre, Fubá. Qualquer coisa, se tiver, não tiver o que cortar que você gosta, corta com a faca cega que tiver na sua casa. Tchau, até o próximo vídeo.